Eu faço parte do grupo do WhatsApp do colégio do meu filho. Nesse grupo eu recebemos a formação do colégio e também o vídeo cristão. Como o pessoal posta muito esse vídeo, então eu comecei a me interessar pelos vídeos. O que me chamou muita atenção foi a palavra que postava no vídeo, então me interessei muito. Comecei a pesquisar, descobri que era da Novo Tempo, aí comecei a me interessar. Aí foi que eu pedi o estudo bíblico. O que me chamou a atenção foi eu gostava muito da pregação dos pastores, com a Bíblia na mão. Me interessou muito, eu tudo que eu falava pesquisava na Bíblia, então estava dando tudo certo. Eu comecei a perceber que mudou muito a minha vida, sobre a minha família, depois do estudo bíblico. Foi muito bom. Perceber os pastores pegavam bem. Isso me interessou e melhorou muito a minha vida. Eu agradeço a Deus por ter conhecido a Novo Tempo. Mudou muito a minha vida e hoje, graças a Deus, estou bem firme na palavra. Novo Tempo chegou na minha casa através do grupo do WhatsApp do colégio do meu filho. Por causa desse grupo, a minha família inteira foi transformada. Hoje a minha família, graças a Deus, vai bem unida. A gente lê bastante a Bíblia. Tudo isso aconteceu. Por causa de um vídeo de novo Tempo foi postado no grupo do colégio do meu filho. Tempo foi postado no grupo do colégio do meu filho. A gente lê bastante a Bíblia. Eu vou te dar o meu filho. E eu vou te dar o meu filho.